A gente acredita que se o isolamento social for mantido, a rede pública de saúde conseguirá atender a todos os pacientes. Música O Versa nem está com o escape desconectado ainda, já está soltando tira. Os vizinhos devem estar adorando. Música E aí galera, sejam bem-vindos ao vlog. Estou aqui debaixo do Versa já, porque a gente vai... A gente vai desconectar aqueles dois parafusos ali e a gente vai andar com o Versa só o cano, então fiquem ligados. O que a gente tem que fazer é desconectar aqueles dois parafusos lá, só isso que a gente tem que fazer. Com uma 15, uma extensão bem grande, a gente consegue chegar lá com algum espaço ainda. Só que tem que fazer bastante força com isso aqui. Está bem preso, velho. Música O primeiro parafuso aqui eu já consegui soltar, mas esse aqui do lado direito está mais complicado porque ele não está querendo sair não. Aí eu joguei bastante desengripante aqui, para ver se facilita o nosso trabalho. Ô filha da puta! Uma hora depois... Ah, soltou essa desgraça! Yes! Tá aqui o bicho! Está desconectado galera, escape do Versa está desconectado. Agora, provavelmente o Versa vai ligar a luz da injeção, porque a gente desconectou o catalisador também. Então ele não vai conseguir ler a sonda lambda, que aí vai provavelmente acender a luz da injeção. Mas cara, vamos ligar para ver como é que ficou, bicho. Meu Deus! Meu Deus! Ó! O ronco, bicho! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meu Deus! Olha Daniel, filma sua reação. Meu Deus, meu Deus do céu! Eu vou te deixar no lugar que você vai ficar. De zero a cem, quanto? Não, isso não é possível. Está mais alto que o DS. Sim! Não, não. Eu estou falando, parece uma tábua daquelas de ralar com... O que você quer que eu te diga? Eu vou deixar assim. Ficou perfeita. Aonde você vai parar? Meu Deus, eu sou conhecida nesse bairro. Curitiba, na maior calma, até que aparece o lasanha. Curitiba, na maior calma, até que aparece o lasanha. Eu sei que pela câmera não dá pra ter uma ideia do volume, então eu liguei aqui o medidor de decibéis pra medir, eu vou medir o máximo, ele mede o instantâneo e ele mede o máximo. Então eu vou dar uma acelerada boa e vou medir o volume máximo do carro pra vocês. Meu Deus do céu, nunca mais vou reconectar o escape do bicho. Ficou muito rasgado o barulho, mas cara, comparado a zero barulho que estava antes, mano, só pra dar uma divertida... Se liga! Estou em terceira, vou reduzir pra segunda. Meu, carro de corrida, rapaz, tá carro de corrida. Mano, deu 81 o máximo, velho, 81. Cara, 81 decibéis dentro do carro é muita coisa, mano. O DS dentro do carro não passa de 60, 70, acelerando no talo. Cara, 81 aqui dentro é muito alto, lá fora deve estar ensurdecedor. Mas como o escape tá só o cano, ele tá saindo bem aqui embaixo do banco do motorista, então ele fica mais alto aqui dentro. Quando ele sai lá atrás, você não consegue ouvir tanto de dentro do carro. Mas cara, se você andar com isso aqui na rua todo dia, você com certeza, mas cara, eu boto minha mão no fogo, que na primeira blitz que você passar, você vai ser parado, porque cara, é muito alto. Mas é muito fácil de fazer, só dois parafusos, uma chave 14 você consegue fazer, um macaquinho você consegue fazer. Acho que é até com o macaco original que você consegue fazer, mas cara, fica muito alto, velho. Você não tem noção do quão alto que fica, sério. E é engraçado porque o Versa tá todo original, e é muito raro você ver um Versa com barulho, então parece que o barulho não tá vindo do Versa, entendeu? Porque ele é muito sério, é um carro elegante, entendeu? Então não parece que o barulho tá vindo dele. Esse meu Versa, ele é 1.0, 3 cilindros igual ao Marte, então se fosse o Marte dava pra acreditar. Só que o Versa, cara, é um carro muito maduro, entendeu? Não dá pra acreditar que tá fazendo essa barulheira. É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Cara, se você gostou, se você achou engraçado assim, e te ajudou, se você queria ver como é que ficava o barulho do Versa, sem cano nenhum de escape, tá aí. Cara, ficou muito engraçado, velho. Ficou muito alto. 81 decibéis é muito alto. Mas é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E lembrem-se, sempre em frente. E lembrem-se, sempre em frente.